Bom, Alexandre, depois dessa burocracia, conferir a assinatura, os trabalhos começam e, como sempre, vale aquele velho chavão aqui de Brasília, todo mundo sabe como uma CPI começa e ninguém sabe como termina. E eu acho isso até essa preocupação do governo em tentar controlar a investigação, né? Pois é, o governo quer tentar controlar, está preocupado em manter a CPI sob controle, não tendo conseguido evitá-la depois de tê-la desejada tanto, desejado tanto. Quando apareceu um senador do DEM e um governador do PSDB, os governistas imediatamente pediram CPI. Depois que apareceu a Delta, construtora com muitos contratos com o governo e o governador de Brasília, do PT, aí os governistas tiraram o pé do acelerador. Dá a impressão até de um grande Maquiavel a divulgar antes as gravações de Demóstines e Perilo para só então abrir as da Delta e de Agnello. Se a oposição quisesse uma CPI para investigar simplesmente as ligações de Carlinhos Cachoeira com setores do governo, o PT certamente não permitiria. Agora está comprometido com a CPI e acabamos de ver que quem festejou a conquista de assinaturas para criar a comissão foram os oposicionistas. Agora, é incrível o tentacular Carlinhos Cachoeira ao usar o poder de influência e do dinheiro. Até agora apareceram nas gravações, além dos citados, gente do Ministério Público, da Polícia Federal, da Força Nacional, de autarquias federais, políticos. E como meio de campo, um ex-sargento de informações da Aeronáutica, o DDE, que está preso. E teria muito a contar. Assim como Carlinhos Cachoeira. Se, por exemplo, houver um acordo de delação premiada. Como Carlinhos conhece muitos nomes e muitas histórias, talvez fosse mais conveniente ele ficar na prisão federal de segurança máxima em Mossoró. Mas ele veio para Brasília. Ele já perdeu peso, perdeu os cabelos, perdeu a mãe. Se ele achar que nada mais tem a perder e falar, a nação teria muito a saber.